Divina ponte se formou Que terra e céus interligou Jesus o nosso salvador Que o Pai conduz o pecador Por Cristo acesso temos já Ao mais santíssimo lugar Seu sangue que na cruz verteu Nos garantiu acesso a Deus A um só Deus, um só Senhor Uma esperança, um mediador A ponte que dos céus desceu Pra unir ao Pai os filhos seus Oremos, pois, com devoção Com confiança e gratidão Jesus é o nosso mediador Gracioso Deus, o Salvador É agradável Que supliquemos em favor De todo homem sem cessar Pra que Deus venha abençoar É seu propósito de amor A salvação do pecador Por isso Cristo a vida deu Pra resgatar quem nele creu Há um só Deus, um só Senhor Uma esperança, um mediador A ponte que dos céus desceu Pra unir ao Pai os filhos seus Oremos, pois, com devoção Com confiança e gratidão Jesus é o nosso mediador Gracioso Deus, o Salvador Somente Cristo é o nosso mediador Sim, a todos podemos Salmos, pois, com satisf Panço Amém D28 An D28 De D28